Ainda me lembro Do grande amigo Satsibili Kuka Ainda me lembro Do grande amigo Satsibili Kuka Morreste deixando saudades no mundo Partiste no silêncio amigo Mas adeus Bilicu Kuka Adeus Bilicu Kuka Mas as tuas canções Nesta melodia tão amiga Mas as tuas canções Nesta melodia tão amiga Nasceu do coração Torturado Pro eco da distância Bilicu Kuka O teu retrato Ficou no eco Dos instrumentos Do canto Bilicu Kuka O teu retrato Ficou no eco Dos instrumentos Do canto Do canto Do canto Do canto Do canto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL